Por que nós tomamos chuvas e ficamos resfriados, e quando nós tomamos banho, não ficamos? Essa é a pergunta que veio do Lobinho 55. Por que tomamos chuvas e ficamos resfriados, e quando tomamos banho no chuveiro, não ficamos? Bom, na realidade, esta é uma pergunta que inclui um mito, uma lenda que os meus avós, os seus avós, contavam para nós. Que se nós saíssemos na chuva, iríamos pegar um resfriado, ou iríamos ficar gripados. O que, na verdade, não é um fato real. Na verdade, não é verdade. Vamos dizer assim. Agora ficou mais confuso. Isso não é real. Então é uma lenda que os nossos pais, nossos avós, contaram para nós, para evitar que a gente chegasse molhado em casa e sujasse a casa. Mais ou menos isso. Tá, vamos entender. Nós não ficamos gripados por pegar água de chuva, por pegar friagem, por chupar sorvete no frio. Enfim, não se pega resfriado com isso. Não se fica gripado com isso. Tanto o resfriado como a gripe, elas são vírus. Ou seja, elas são patógenos passados de uma pessoa para outra. Então não é a chuva que está deixando você nessas condições, com essa infecção respiratória. Na verdade, tanto a gripe como o resfriado são infecções respiratórias. Então não é causado por conta de chuva, nem friagem, muito menos aí por chupar sorvete no frio. Beleza? Mito destruído, mito quebrado, então pode tomar chuva à vontade. Não é isso que vai te fazer ficar gripado.